Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui Hoje começo de semana, segunda-feira, o sol está saindo ali Agora por volta de umas 8 horas Já deu um trato para os animais aí Aqui está o pintadinho Olha o cinzão aí Olha o pulva vermelho Franguinho vermelho Galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais curto pela manhã Acho que eu estou um pouco atrasado aí E... À tarde eu retorno com um vídeo mais longo aí para vocês Aqui está o negro Aqui está o asco, o asco é perigoso Aqui as galinhas aqui, galera Aqui está o pescoço empelado e a irmãzinha dele Aqui está o pintinho branquinho, o franguinho Se alimentando aí também Gosto de jogar comidinha fora Como eu disse, galera Eu... Suspeitava aí que ele ia escurecer um pouco A cor dele Ele já está ficando um pouquinho acinzentado Então, ele era bem mais branquinho Está ficando meio pulvinha já A galinha de crista Galo preto, a galinha preta E a galinha mais clara Eu coloquei o franguinho pulvo aqui Eu já tinha mostrado para vocês ontem Quem assistiu o vídeo da tarde Acompanhou aí Essas galinhas aqui E ontem, galera Eu vi o cacau O pescoço pelado Eu vi ele catando essa franga aqui Ontem à tarde E a galinha E a galinha prata Galinha prata Uma galinha bem grande Essa galinha aqui, ó Essa galinha aqui Ontem ele cruzou as duas aí E ele está namorando elas aí, galera Essa galinha aqui Eu tenho grande expectativa nela E ele pegou ela ontem Aqui está o pulvinha preto Franga amarela Canelinha branca está aí Galinha barbuda também Está o carijó Carijó preto Eu vou soltar o carijózinho, irmão Para o pescoço pelado Para ele poder estar dando andado Está o forasteiro É isso aí, galera Vou me despedindo por aqui Como eu disse para vocês Hoje Ia ser um vídeo um pouquinho mais curto Porque Estou um pouco atrasado aí Então A tarde eu retornarei Com novos vídeos aí Com novo vídeo Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Deus abençoe a semana de todos aí E até o próximo vídeo